Hoje nós vamos mostrar o quintal da nossa casa, num local diferente, né Cida? Isso, e bem diferente. Não é igual o quintal da casa da Chacra Cidane, não. Hoje é o quintal da Cidane Motorhome. E cada dia, viver nômade, cada dia com um quintal diferente. Esse é o quintal da casa de hoje, vou mostrar pra vocês verem. Aí, ó, esse é o quintal da nossa casa, ó. Em Aruanã, estado de Goiás, na beira do Araguaia. Aqui tá a avenida, que é onde estão os pontos, os barzinhos. Ali o Cate, centro de apoio ao turista, né? E aqui tá um pouco da orla do rio Araguaia, em Aruanã. Aqui nós ficamos mesmo ao lado dos banheiros. Banheiro masculino e feminino. Rapaz que dá limpeza aqui, já falou com a gente. Se precisar de alguma coisa, pode ir ali no Cate. E falar com o pessoal do Cate, que eles estão... Pronto pra apoiar o turista. Dá o passo municipal, que é a prefeitura, né? E eu vou chegar mais aqui pra vocês verem. Aqui tá a praia do Araguaia. O rio Araguaia e o rio vermelho encontram dentro da cidade de Aruanã. O rio vermelho deságua na Araguaia, mesmo dentro da cidade. A cidade de Aruanã tem um pouco da orla dela no rio vermelho. E um pouco da orla dela no rio Araguaia. Mesmo no encontro do rio. Aí pra vocês verem. Essa aqui é a esquerda, rio vermelho. Essa direita, rio Araguaia. Olha os ranchos, o tanto que é grande. Esses ranchos, na temporada de julho, é o ponte. Gente, aqui é o ponto mais movimentado do rio Araguaia no estado de Goiás. Cidade turística. E a temporada de turismo aqui vai de maio a outubro. Dia 30 de outubro fecha essa temporada de turismo, de pescaria. Porque é a época da desova dos peixes. Aí você pode o máximo vir navegar no rio. Pescar não pode. Acampar na praia não pode. Por causa das tartarugas, os bichos que vêm pra praia. E o rio também começa a subir. Isso aqui cobre tudo de água. A água vem até bem cá em cima. Continuando andando aqui pela orla. Vou mostrar a mão um pouco pra vocês. Essa escadaria aqui é antiga, hein? Isso aqui desde a época do 97 tinha ela. Embarque e desembarque de pessoas do... Aqueles pneus lá é pra apoiar a canoa. Gente, não é poluição não. Eles retiram tudo depois. Ele é bem amarradinho, viu? É pra canoa não ficar se batendo na pedra e furar ela. Que ela ilumina. Ali na frente tem uma pessoa pescando. E é deste jeito. Lá bem na frente tá passando um canoeiro com uma bagagem. Acho que é de alguém que tá tirando as coisas já da orla do rio. E essa mais embaixo é chamada a Praia dos Índios. E vamos descer um pouco aqui na orla. E mostrar a orla pra vocês. Ela é toda bonitinha. Toda com essa... Essa decoração aqui. Aí esse canoeiro aí tá trazendo toda a mudança de um rancho. Olha lá. Geladeira, mesa. Trazendo tudo. Aí desembarca aqui. Agora é a época de deixar as praias livres. Pra o curso do rio. Aí tá chegando com toda a mudança aí. É o porto principal da cidade. Mas tem mais dois portos na cidade aqui. Esse é o principal. O mais movimentado. Olha lá. Aquela outra canoa bem grande lá. De turismo também. Aqui tá o bar da ABBA. A ABBA é a Associação dos Barqueiros de Aruanã. Aqui é a Associação dos Barqueiros ali. Aí eles cobram os fretes. Pra fazer o trabalho deles aqui. De turismo. De transporte de bagagem. Você tá trazendo toda a bagagem. Pra mesa. Geladeira. Tá desocupando o rancho. Agora só o ano que vem. Pra montar de novo o rancho. A prefeitura de Aruanã é mesmo de frente para a Araguaia. Eu passo municipal. Aqui tá a rampa. Aí nós ficamos estacionados mesmo aqui. Mas lá e mais embaixo. É um local também próprio pra motorhome. Que é baixa temporada, né? Eles deixam a gente ficar aqui. Mas na alta temporada. Eu acredito que eles não deixam ficar aqui não. Que isso aqui. Ferve com escuma. Como o bom goiano. Aqui agora não. Não é temporada. Mas alta temporada. Isso aí. Fiz um tourzinho já pela. Um pouco da orla de Aruanã. E a Cida tá aqui apreciando. A quentura do... Não. Que tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá bom. Tá quente. Então tá quente mesmo. É só no sol. O sol que tá quente. Na sombra tá fresquinho. Aqui tá de boa. Saindo aqui da orla da praia. Essa é a avenida principal de Aruanã. E aqui tem essa igreja. Deve que é a igreja mais antiga de Aruanã. Aruanã tem várias igrejas. Essa aqui é a mais antiga. Na beira do rio. Onde começou a cidade. E essa aqui é a avenida principal. E eu vou ver aqui a data da igreja. Fala aqui. Primeira igreja de Aruanã. Em 1863. Bem antiga. Em São Gominhos. 19 e 30. A igreja bem antiga. Em 1863. Aqui tá a nossa casa. E eu vou aqui até no. Num termômetro. Ela 10 e 46. A temperatura. Quer ver? Quer ver? De 16 de nove. 43 graus. Nas 10 horas da manhã. 43 graus. Olha aí. Dá um olhado pra vocês verem como que é. Temperatura na beira do Araguaia. Vindo da orla. Aí vai vindo toda a orla. Com essas jardins. Aqui tem o monumento da aldeia dos índios. Que aqui em Aruanã tem os índios. Olha. Aruanã, Goiás. Daqui pra lá é a aldeia dos índios. Esse é o segundo porto da cidade de Aruanã. Com estrutura muito boa. Pra embarca e desembarca. Vou mostrar pra vocês. Acho que esse porto aqui. É o. Eu acredito que é o maior. Vou dar uma olhada aqui. Tem o monumento. Eu acredito que. Tem a associação. Lá tá. Um homenagem ao índio. Acredito que esse porto é. Pertencente aos indígenas também. Vou ler aqui na placa. É realmente esse porto aqui. É pertencente aos indígenas. Mas qualquer um pode desembarcar. Embarcar nele. É um porto dentro da área indígena. Mas é bem organizada. Tem até um barzinho aqui. Tem esse monumento. Legal aqui. Depois eu vou subir naquela escada ali. Pra filmar lá de cima. Pra gente avistar o Araguaia. Estão aqui nessa escada aqui. Aí esse é o outro porto ali. O pessoal tá ali pra. Embarcar uma. Uma canoa também. E lá do outro lado. Já é Mato Grosso. E eu tô aqui ó. Explorando a cidade de Aruanã. Tinha mais de 20 anos. Quando eu vim aqui. E eu vim. Melhorou muito a cidade. Melhorou muito. Aqui tem três portos. Antigamente era só um porto. E era muito congestionado. Pra embarcar e desembarcar a canoa. Agora é mais. Mais quantidade. E ali tá a nossa casa. Formação desse porto. Eu procurei um indígena ali. Um pessoal da comunidade indígena. Eles cobra. Pra embarcar e desembarcar. A embarcação. Estacionar aqui. É. Aldeia que controla. Esse porto. Cidade de Aruanã. No estado de Goiás. Deixando a cidade de Aruanã. Pra outro destino. No estado de Goiás. Essa é a rodovia. Que dá acesso a Aruanã. Chegando em Aruanã ficou bem bonito. Pela época que eu tive aqui. Não tinha esses coqueiros não. Tá bonito. A entrada da cidade. E já vamos pra outro destino. No estado de Goiás ainda. Bora, bora. Deu um like aí. Segue-se. Dani Motorhome. Andando pelo Brasil. E estamos na estrada de novo. Por mais uma temporada. Andar um pouco do Brasil. Depois nós retornamos em casa. E saímos pra outro destino de novo. Andar mais pelo Brasil. É desse jeito. Fazendo as viagens. Treino. E depois vamos sair pra uma temporada maior. Bora. Pra outro destino turístico. No estado de Goiás.